Mas agora eu quero falar sobre o final de ano. Você que está com a gente no Paraná no Ar hoje, já comprou o seu presente ou não? Se ainda não e se você aqui nem eu deixa para a última hora, somos brasileiros, todos deixam, você pode ter mais tempo para escolher os presentes e comprar também. Comércio aqui em Curitiba e também em Maringá, em várias regiões do Paraná, está funcionando em horário especial nesse período pré-natal. E olha que as lojas têm ficado lotadas. Empresários e consumidores aprovaram a ideia de ter um pouquinho mais de tempo para comprar o presente. Olha só. A noite chega e o comércio de Maringá continua assim, bombando. São milhares de consumidores aproveitando o horário estendido por conta da programação de fim de ano. É um desfile de sacolas na calçada. A dona Luzia mesmo está se presenteando. Com o décimo terceiro, vai deixar de passar calor. Ah, ontem não vai dormir de calor, só tem um ventilador em casa. E a neta não dorme sem ventilador. Aí eu falei, vou comprar um para mim, então. E agora está garantindo o ventilador? Agora, graças a Deus, pode... refresca bastante, né? Com o décimo terceiro no bolso, muitos não decidiram de que forma vão gastar essa grana. Só que com o comércio atendendo em horário especial, juntamente com as vitrines que estão atrativas, olha, o consumidor deve se preparar, porque a tentação vai ser grande. É um dinheiro fora, né, do pagamento. Pagamento já é mais para pagar a conta, né? É meio compromissado. Décimo terceiro não, né? A gente fica à vontade. Fica. Meia vontade. E com o consumidor comprando mais, o lojista agradece. A Thailaine conta que as vendas já aumentaram. E para os próximos dias, a expectativa é que o movimento aumente ainda mais. A gente tem expectativa de que semana que vem seja bem melhor, porque daí o pessoal vem para gastar bastante mesmo. Mais gente andando também, por conta das festas que estão chegando. Então a perspectiva é que venda bem mais essa semana que está chegando agora. Quem ainda não passou pelo comércio para gastar, não se preocupe. O horário especial vai continuar. No meio da semana, as lojas abrem das 8 às 22 horas, até o dia 21 de dezembro, que cai numa sexta-feira. Nos dois sábados, dia 15 e 22 de dezembro, o comércio funcionará das 8 às 18 horas. Ajuda bastante, porque às vezes com o horário que a gente está trabalhando não consegue. A gente consegue vir como o horário está um pouco mais estendido. A gente consegue aproveitar as promoções, dar uma visitada, com mais calma e tranquilidade. É melhor mesmo. É melhor. É melhor.